Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que beleza! Um forte abraço, muito obrigado! Joga, dura e arrebenta! Todo mundo no like aí, paiinho, todo mundo no like, compartilhando o nosso link, claro, e se você não conhece o nosso canal, vem pra cá, vem pra cá! Somos mais de 4.600 agora, rumo aos 5.000! Que beleza! E você vai se inscrever e fortalecer cada vez mais o nosso canal e sempre acompanhar os nossos conteúdos, ó! Muito obrigado mesmo pelo crescimento do canal aqui. Meus amigos, é o seguinte, nós temos hoje na nossa pauta a provável escalação do Bahia, claro que nós vamos dar uma cornetada boa, provável escalação não quer dizer que vai acontecer, mas a gente começa a fazer uma análise com relação ao esboço de uma escalação provável do Bahia. Outro detalhe também é que a imprensa do Sul ainda esquece que o esquadrão existe, é, meu amigão, não pode vacilar não, não pode vacilar não. Na realidade, eu não fico nem chateado com a turma, mas fico na obrigação de tentar esclarecer e refletir sobre os fatos, né? Por que isso? Nada contra a nenhuma equipe do futebol brasileiro. Mas quando você vê uma notícia dessa, dizendo Vasco cada vez mais perto de subir, veja a instante de acesso dos clubes que disputam a Série B, então quando coloca assim, ó, Vasco cada vez mais perto de subir, nada contra o Vasco da Gama. Mas o Vasco é quarto colocado, o Grêmio e o Bahia estão mais próximos, o Cruzeiro já está lá. Então, este cuidado que a imprensa, infelizmente, do Sudeste não possui, e que ela fique assim, não estou nem aí, vou mentir, mas a gente fica na obrigação, sinceramente, de esclarecer os fatos. Meus amigos, o Vasco da Gama vai subir? Na minha opinião, vai. Na minha opinião, vai subir, junto com o Bahia e o Grêmio, o Cruzeiro já está lá. Os quatro grandes do futebol brasileiro, com toda dificuldade, com toda dificuldade, isso aí é inegável. Mas, não pode esquecer que há uma maior possibilidade do Grêmio e do Bahia ainda. Vamos para a tabela. Pronto. Logo de cara, a gente já está vendo que o Vasco da Gama é o quarto colocado, e a matéria é. Vasco cada vez mais perto de subir, então o Bahia e o Grêmio estão muito mais perto de subir. Vamos nessa. Jogadura e arrebenta aí, papá. Vasco da Gama 52, Bahia 53, Grêmio 56. O Sport tem 49, muito próximo da equipe do Vasco da Gama. Agora, vamos voltar para o título? Vasco cada vez mais perto de subir. Vamos fazer uma comparação, né? Tabela do Vasco da Gama, os próximos cinco jogos do Vasco. Novo Horizontino, o Vasco vai ganhar esse jogo. Vasco vai ganhar esse jogo, 18h30. Nós vamos estar acompanhando. Vasco super favorito para ganhar esse jogo aí. Agora, a bomba vem depois. Os quatro últimos jogos do Vasco da Gama, Sport fora de casa, Criciúma, que está jogando contra o Náutico, está vencendo, Sampaio Correia e Tuano. Vamos para a tabela? Sport, Sampaio Correia, Tuano e Criciúma. Os próximos adversários do Vasco da Gama lutam diretamente pelo G4. Então, não é nada fácil, cada vez mais perto subir. Não está fácil ainda. Vai subir. Mas não é como o Portal Lance traz a informação, pelo menos no título. E isso aí tem que ser verificado. Agora, quer colocar o título? Coloca, papai. Nós estamos aqui para justamente fazer a reflexão dos fatos, beleza? Então, está aí mostrando claramente a tabela do Bahia. Quem está mais fácil subir? Quem está mais fácil? Os quatro últimos jogos do Vasco da Gama, Sport, Criciúma, Sampaio Correia e Tuano. Os quatro querem subir. Estão, inclusive, lutando para isso. Os quatro últimos jogos do Bahia. Bahia, assim como o Vasco da Gama, é franco favorito para vencer o Novo Horizontino. O Bahia é franco favorito para vencer o Brusque. Os quatro últimos jogos do Bahia. Grêmio e Bahia. Jogo direto aí. Agora, Vila Nova, luta para não cair. Guarani, luta para não cair. CRB não tem mais nada a perder. Não vai nem subir e nem cair. Então, a tabela do Esquadrão de Aço é uma tabela melhor do que a tabela do Vasco. Então, o Portal Lance pode falar, apesar das dificuldades, o Vasco tem tudo para subir. Mas tem que colocar alguma coisa. Porque, senão, a própria torcida do Vasco pode estar sendo enganada por um título inconcebível. Mas nós estamos aqui para analisar. Vida que segue. Vasco vai subir. Bahia vai subir. O nosso Esquadrão de Aço vai subir. E o Grêmio vai subir também. Meus amigos, joga duro e arrebenta no like aí para o papai. Joga duro, joga duro, pai. Joga duro. Davó participa do último treinamento do Bahia, antes da partida, contra o Brusque. Deverá estar no jogo. É, meus amigos. Um desconforto muscular. Tirou Davó dos treinos. Tirou Davó do jogo, inclusive, do último jogo do Bahia. Mas, já está recuperado. Treinou normalmente e deve estar escalado ali junto com o Jacaré. Agora, o Davó precisa desencantar, hein, pai? Está precisando desencantar. O Davó precisa desencantar. Oito gols já tem dois anos. Já tem dois anos e tem oito gols. Então, precisa desencantar o nosso querido Davó. Bahia encerra a preparação com treino tático. Provável escalação. Papá, provável escalação do Esquadrão de Aço está aqui na tela. Bota aí, Wenda. Bota aí na tela. Bota aí na tela. Bota aí na tela. Ó, está aí na tela. Matheus Claus, Macinho, Ignacio, Luiz Otávio e Luiz Henrique. Patrick, Mugni, Daniel, Jacaré, Ricardo, Goulart e Davó. Pronto. Inconcebível, Macinho, nesse time. Inconcebível. Para mim, é André aí. Outra corneta. É, tem mais corneta aí. Luiz Otávio. O Gabriel Xavier fez a última partida dele. Não foi tão boa assim, mas o Luiz Otávio não voltou bem. O Gabriel Xavier, pelo menos com o Ignacio ali. Mas tem a bola aérea, né? Ah, bola aérea, Wenda, bola aérea. Luiz Otávio é melhor na bola aérea, não sei o quê. Luiz Otávio tem uma saída de bola que dá medo. Que dá medo, mesmo com o Barroca tentando corrigir. Barroca é este que não pode errar, né, Barroquinha? Alô, Barroca, não pode errar não, papá. Não pode errar. Você é o único técnico dos três. Guto e Anderson. Você é o único que não pode errar. Por quê? Tira o curto. Tira o curto. Então, não pode errar. Macinho no Bahia, não dá. Não dá. E na provável escalação, ele está aí. Beleza? Então, tem que estar ligado. Muito ligado. Para não cometer erros que derrubaram o Anderson. Não é verdade? Que derrubaram o Anderson. Que um dos erros que derrubaram o Anderson é justamente a insistência com o Macinho. Aí vem o Barroca, coloca o Macinho. No primeiro jogo dele, ótimo. Quis manter a estrutura e tal. Mas no segundo jogo, não. No segundo jogo, não. No segundo jogo, você já coloca o André. De olho no Patrick Verón. De olho no Gregory. No Everton, que já pode jogar também. Ele foi expulso. Chama a atenção do garoto. Por sinal, o Bahia, nos últimos três jogos, três expulsões. Tem que acalmar os ânimos. Acalmar os ânimos. Mas, tomara que dê tudo certo para o Bahia. Meus amigos, você vai jogar duro. Você vai jogar duro no like. Aí é uma provável escalação. É uma provável escalação. E é claro e evidente que nós vamos debater nos nossos programas ao vivo. Que eu quero ver também a sua escalação, papai. É claro. Nosso programa ao vivo, você tem a oportunidade de colocar a sua escalação. De colocar a corneta também. De colocar a corneta. Por falar em corneta, é a minha corneta aqui. Aqui é um trompete. Aqui é um trompete, mas faz um som alto que é uma beleza. A corneta do Bahia. A corneta do Bahia. Pronto. Meus amigos, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Muito obrigado pelos likes. Claro, muito obrigado por você ter compartilhado o nosso link. E muito obrigado por você ter inscrito também aqui no nosso canal. Prometo para vocês que nós vamos tentar sempre estar fazendo conteúdos aqui com o nosso ponto de vista acerca do nosso Bahia. Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo conteúdo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.